Música Olá meus amigos, eu sou a cantora Maria Reis da banda Toque de Bar do município de Belém e você vai conhecer um pouco do nosso trabalho no projeto Minha Banda na Cultura Quero agradecer com os nossos parceiros e patrocinadores Cultura Rede de Comunicação e Bampará Seja um cidadão consciente, se puder, fique em casa Música Se eu disser que já não sinto nada E quando eu sem você é mais segura Eu sei você vai rir na minha cara Eu já conheço o teu sorriso no meu lugar O teu sorriso é só descanso e eu já nem preciso Mas cada vez que eu fujo no meu, você não mais é E te perder no visto assim é ruim demais E é por isso que atravesso o meu futuro Nasceu das lembranças no lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Tá calentando sem querer Na tua vida Patrocínio Bampará Realização Academia Paraense de Música Correalização Cultura Rede de Comunicação Parceria Sindicato dos Músicos do Pará Apoio Secute Governo do Pará Onde tem Pará, tem Bampará Tem Bampará para fazer seu dinheiro render E seu tempo também É só acessar um dos nossos canais digitais Para pagar contas Conseguir crédito Fazer transferências Recarga de celular E até imprimir seu cartão na hora Seja cliente E tenha todas as facilidades de um banco inovador E você, tem Bampará? Bampará Onde tem Pará, tem Bampará Bampará